Digo que a fulaninha tem que você não tem em dobro O que poderia o teu sorriso superar? E que tal um pulso? Não se pode comparar Dispensável Trivial Ele ainda te conhece tão mal E se a boba aliança não usar, não espanta Ela não toca piano, nem dança, nem canta Não tem nada pra mostrar Tem pulmões com ar E daí? Não é nada Dispensável Trivial Se ele ao menos reparasse teu jeito especial Ele ainda te conhece tão mal